Você sabe qual é a conexão entre a serra e o mar? A serra é um lugar com muitas árvores e por isso é conhecida por sua abundância em água. É nela que se forma grande parte das nascentes, que por sua vez se formam os rios e córregos que compõem a bacia hidrográfica de uma região. E com os rios da bacia Guapi-Macacu não é diferente. Os rios Macacu e Guapiaçu vão seguindo o seu curso, que vai da serra, passando pelos núcleos rurais e urbanos, até encontrar a sua foz na Baía de Guanabara. Daí a importância dessa sinergia entre os ambientes montanhosos e marinhos. A água, que é protegida nas montanhas, chega à sua foz com boa qualidade e quantidade suficiente, onde cumpre grande papel socioambiental e socioeconômico. Manter as florestas preservadas e recuperar as áreas degradadas permite que esses rios continuem saudáveis. É aí que entra o projeto Guapi-Açu. Nós entendemos a importância de cuidar desses rios e dos seus mananciais para a garantia da qualidade ambiental da região. E por isso, atuamos reflorestando as áreas de influência direta e indireta na produção de água, como as nascentes, beiras de rios e encostas. Já foram mais de 200 hectares restaurados, com mais de 350 mil mudas plantadas, reproduzindo a biodiversidade e a qualidade das florestas maduras e formando corredores entre a mata fragmentada. Mas a população em geral também precisa saber dessa importância. Por isso, desenvolvemos ações de educação ambiental que visam estimular um novo olhar para o rio e para a natureza, por meio de visitações presenciais e virtuais e da capacitação de estudantes locais para realizar análises das águas dos rios da região. Além de abastecer cerca de 2,5 milhões de habitantes na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, as águas da bacia Guapi Macacu são usadas para irrigar os alimentos produzidos nas suas extensas áreas agrícolas. No final do seu percurso, o rio deságua no mar da Baía de Guanabara. Mais especificamente, nas suas áreas de manguezais, que são importantes berços de espécies marinhas e importantes fontes de alimentos para a população de pescadores e coletores de caranguejo. Foi pensando na importância das águas da Baía de Guanabara e da conservação da sua biodiversidade que projetos da região se uniram e formaram a Redágua. O Projeto Sá se dedica desde 2012 a proteger os manguezais da Baía. O Projeto Sá foi criado em 2012 e desde então conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Ele é realizado a partir de quatro eixos temáticos. Sustentabilidade, educação ambiental regular e inclusiva, pesquisa, democratização de conhecimento. Em 2020, completamos oito anos de atuação. Neste período, o projeto consolidou-se tanto na região de atuação direta quanto fora dela. Restauramos 182 mil metros quadrados de manguezais, plantando mais de 64.500 mudas de mangue das três espécies. Somos co-criadores da Rede Nacional de Manguezais, a Renamã, e participamos da criação da Rede Águas da Guanabara, a Redágua. Com a ação Limpa Oca, entregamos à sociedade, em parceria com pescadoras e pescadores artesanais e catadoras e catadores de caranguejo, 28 hectares de manguezais livres de resíduos sólidos. Foram 35 toneladas de lixo tirados dessa região. O que significa dizer que a área trabalhada tende a ser mais produtiva, já que haverá mais espaço para a instalação de novas tocas de crustáceos e mudas de mangue. Somente essas duas ações, Limpa Oca e Restauração, já contribuem para a manutenção da sociobiodiversidade na região da Guanabara como um todo. Se levarmos em consideração que uma árvore de mangue sequestra e armazena até cinco vezes mais carbono atmosférico que uma árvore de floresta continental, os resultados são ainda mais potencializados. Nossas pesquisas contribuíram com dados para as UCs da região, ICMBio e INEA, que ajudarão na melhoria da gestão. Universitários encontraram no Projeto Sá espaço para desenvolver seus TCCs e os artigos e resumos produzidos contribuíram para a construção de novos saberes e conhecimentos. Na educação ambiental, consolidamos a metodologia para atuar com pessoas que apresentam diversidades funcionais ou, como são comumente chamadas, pessoas com deficiências, os PCDs. Entregamos à comunidade surda novos sinais devidamente contextualizados. Produzimos a primeira publicação em braile sobre a Baía de Guanabara, democratizando informações sobre este tão vilipendiado ecossistema. Não resolvemos os problemas, mas contamos hoje com um imenso contingente de pessoas mobilizadas e sensibilizadas. Buscamos contribuir com a criação de uma cultura oceânica, meta pretendida pela Unesco para a década dos oceanos. Contribuir com o conhecimento e produção acadêmica, bem como sensibilizar a sociedade para uma mudança de olhar para o lixo, foi e continuará sendo a tarefa mais árdua. Atuamos em um ecossistema que, apesar de sua importância social, econômica e ambiental, não desperta ou não despertava o interesse da sociedade. Porém, apesar da magnitude dos desafios, percebemos que as perspectivas são favoráveis. Hoje, não somos só um projeto socioambiental. Somos uma rede, a Redágua. Neste sentido, acreditamos que, a partir das lições aprendidas e com a participação coletiva e troca de saberes e conhecimentos dos demais projetos da região, poderemos acelerar processos e construir uma nova história. Acreditamos que, junto à Redágua, estamos prontos para contribuir com a manutenção da sociobiodiversidade da Baía de Guanabara e seu entorno. Você conhece a importância dos recifes de coral em ambientes coralíneos? São ambientes altamente ricos em biodiversidade marinha, frágeis e encantadores. Os recifes de coral prestam importantes serviços ambientais à sociedade. Apesar disso, ainda há muito a ser feito para a saúde desses ambientes. Nós, do Coral Vivo, trabalhamos para a conservação e a sustentabilidade socioambiental dos recifes de coral brasileiros e dos ambientes coralíneos. Através da geração de conhecimento, pelas pesquisas científicas desenvolvidas pela rede de pesquisas Coral Vivo, de processos educativos, pelas ações de educação ambiental realizadas junto a vários segmentos sociais, como os do ensino formal, por meio da rede de educação Coral Vivo, e junto a esses segmentos que dependem dos recifes para sobreviver, como os do turismo marinho e a da pesca. Também da realização de eventos e a produção de materiais de sensibilização e comunicação, atendendo vários grupos sociais. E ainda, a sua atuação em políticas públicas, seja de acompanhamento de matérias que versam sobre a conservação marinha, ou pela participação efetiva em coletivos gestores ambientais. Por todas essas ações, é que alcançamos resultados de impacto. O Coral Vivo atua como abrangência nacional, tendo como foco principal a porta de entrada para a maior e mais rica área de recifes do Coral do Brasil, o sul da Bahia, e mais especificamente a costa do descobrimento. Dada a conectividade dos ambientes terrestres e costeiros marinhos, sua atuação vai além das águas que abrigam os recifes de Coral. Tanto que integramos a rede de água. O Projeto Meros do Brasil é uma iniciativa de conservação dos meros e dos ambientes onde vivem. Os meros são uma espécie de peixe marinho, que pertence à família das garopas, sendo a maior espécie de garopa de todo o Oceano Atlântico, e que infelizmente são considerados criticamente ameaçados na costa brasileira. Assim, ao longo das últimas duas décadas, o Projeto Meros do Brasil tem buscado promover a conservação dos meros e dos ambientes marinhos e costeiros por meio de ações de pesquisa, educação, cultura e comunicação, tanto para o fomento de políticas públicas, quanto para sensibilizar a população da necessidade de proteção desse gigante dos oceanos. O projeto atua ainda por uma rede de parcerias nos seus nove pontos focais, entre esses o Rio de Janeiro, onde nós tivemos a felicidade de poder trabalhar de uma forma mais ativa e próxima com projetos que a gente admira. Os projetos Coral Vivo, Papiaçu, Ilhas e Ossá. E foi assim que, no ano de 2018, os cinco projetos se uniram para criar a Rede Águas da Guanabara, a Redágua. Esse momento foi um momento histórico e muito importante. Foi um marco na vida dos projetos, pois ele deu materialidade a uma parceria que já vinha acontecendo e que era movida pelos ideais comuns de proteção de espécies e ecossistemas tão interdependentes e interconectados, assim como os modos de vida presentes na Baía de Guanabara e no seu entorno. Coral Vivo, Papiaçu, Ilhas e Ossá Amém.